Olá a todos, chamo-me Feliz Vina Queiroga, sou membro do Conselho Diretivo da WSBA e elemento de ligação ao Comitê de Oncologia. Queria convidar-vos a registarem se assistirem ao próximo Congresso Mundial da WSBA que vai decorrer em outubro de 29 a 31 na belíssima cidade de Lima. O Comitê de Oncologia vai apresentar um programa fantástico. Sejam bem-vindos e juntem-se a nós. Conferência IBELO Lima. Em onda você, Kindalela. Liebe Kolleginnen e Kollegen, meu nome é Natalia Ignatenka. Eu sou membro da WSBA-Grupa Oncologia e eu tenho a grande honra, vocês no Congresso de WSBA-Congresso, que vai acontecer de 29 a 31 de outubro em Lima. Eu me sinto um um encontro de um próximo encontro em Perú. E aí